Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre os canhões de mão. Recentemente, em uma entrevista, os desenvolvedores afirmaram que essa categoria de armas como um todo vai receber um ajuste para o PVE. Para quem se lembra, antes do lançamento da Fortaleza das Sombras, esse tipo de arma era bastante dominante no PVE e PVP. Mas com a chegada daquela expansão, elas receberam uma diminuição no dano do acerto preciso, o que diminuiu a efetividade delas dentro do conteúdo de PVE. Então mais uma vez, de acordo com os desenvolvedores, no futuro, o dano preciso receberá um aumento, ainda não será no nível do que nós tínhamos antes do Fortaleza das Sombras, mas será bem próximo disso. E efetivamente, fazendo com que esse tipo de arma novamente seja capaz de eliminar os nossos oponentes comuns, os combatentes de barra vermelha, com um único disparo preciso. Embora ainda seja possível fazer isso, hoje em dia, dentro do conteúdo regular, ou seja, do conteúdo que não considera o nosso nível de poder, a partir do momento que nós engajamos nas atividades sazonais ou nas atividades um pouco mais desafiadoras, essa efetividade cai drasticamente. E é justamente essa discrepância que a atualização visará corrigir. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre alguns exemplos dessas armas que podem ser excelentes opções para o futuro, quando esses ajustes acontecerem. Então nós estaremos focando aqui em enrolagens que visam o PVE, e eu também escolhi duas armas em cada categoria de taxa de disparos por minuto. Uma das armas será um drop mais comum, acessível para todos. A outra arma pode ser um drop um pouco mais raro, ou de obtenção um pouco mais difícil, em atividades pináculo. Eu quero destacar que existem ótimos canhões de mão dentro do jogo, e essas são apenas algumas sugestões. Se você tem o seu canhão de mão favorito, deixa aí nos comentários, e sem dúvida, uma arma que você está acostumado, que você gosta do manuseio, com um God Roll, vai ser extremamente competitiva quando esses ajustes chegarem. Mas, caso você decida investir algumas horinhas buscando as armas aqui citadas, você terá armas que visam a consistência e com acesso a vantagens excelentes para esse tipo de conteúdo. Então primeiramente, começando com a categoria mais popular de canhões de mão, que é a de 140 disparos por minuto. Minha primeira escolha, e acessível a todos, é o Vigília Alerta. Esse canhão de mão é uma recompensa da cidade onírica, então você pode completar qualquer atividade nesse destino para ter uma chance de obtê-lo, bem como Jornadas, o Poço Cego e também a Masmorra. A combinação que eu recomendo aqui é um clássico. Fora da lei, mais Carregador Mortal. Em canhões de mão, que tem o dano por disparo individual bastante elevado, principalmente no acerto preciso, ter vantagens que aumentam exponencialmente seu dano, como Carregador Mortal ou Chacina, sempre serão excelentes combinações. E talvez a grande desvantagem dos canhões de mão seja justamente a velocidade de recarga. Então combinar uma vantagem que acelera a recarga com aumento de dano, sempre será uma excelente escolha, independente da categoria e da taxa de disparos. Minha segunda escolha, e um pouco mais difícil de se obter, é o Arauto do Destino. Uma recompensa da incursão que retornou para nós nessa temporada, Câmera de Cristal. Essa é uma arma bastante única, porque ela nos oferece, na coluna de vantagens de suporte, acesso ao Carga Explosiva. Então é possível combinar essa vantagem com o Carregador Mortal ou o Spuleta. Tornando essa arma extremamente eficaz em lidar com oponentes mais poderosos, a distâncias maiores, ou até mesmo grupos de oponentes. Então sem dúvida, combinações excelentes para o PVE. Passando para a categoria de 180 disparos por minuto, minha primeira escolha é o revólver de oficial do sétimo Seraphim. Quem acompanha o canal, sem dúvida alguma, já viu eu utilizando essa arma em diversos vídeos. Essa é uma das minhas armas favoritas atualmente no jogo, e embora ela não nos traga uma excelente vantagem na coluna de vantagens de suporte, e talvez aqui o detector de ameaças seja o mais versátil delas, ela nos traz, na escolha de ofensivas, o Carga Cronometrada. E essa vantagem é especialmente eficaz nessa armação de canhões de mão. Esses canhões têm um alcance menor do que os outros modelos, e o Carga Cronometrada vai justamente corrigir isso, fazendo com que você não perca dano independente da distância, já que a explosão não será afetada pelo alcance. Então isso torna essa arma mais eficaz do que as outras armas nessa categoria a distâncias maiores, tornando ela mais competitiva e mais consistente. Além disso, essa arma é capaz de gerar as células da mente bélica. Então se você tem uma build focada neste elemento, essa arma vai completar o seu kit como um todo. Atualmente o revólver de oficial é um drop aleatório dentro do jogo, e pode vir de qualquer fonte que te consideria uma recompensa lendária. Inclusive, por exemplo, subindo o seu rank de reputação com o Banshee na torre. E a segunda escolha nessa categoria, e um pouco mais elusiva, é o Epitáfio do Sobrevivente. Essa é uma recompensa exclusiva do Crisol, e além de ser uma arma rara, ela possui muitas escolhas de vantagens dentro dela. Então obter a rolagem ideal pode ser um tanto trabalhoso e exigir muito tempo e dedicação. Apesar disso, é uma arma que traz excelentes valores nos atributos para sua categoria, e também nos apresenta uma boa jogabilidade. Além disso, ela também pode rolar com a combinação Fora da Lei mais Carregador Mortal. Mas além dessas duas, ela pode ter diversas rolagens que podem se acomodar ao seu estilo de jogo. Passando agora para a categoria final, de 120 disparos por minuto, minha primeira escolha aqui é a verdadeira profecia. Assim como o revólver de oficial do sétimo serafim, ele é um drop aleatório de qualquer fonte de engramas lendários. E ela nos traz uma escolha curiosa de vantagens, que é o transbordamento. Sei que muitos gostam desse estilo, e é uma vantagem que funciona bem com esse tipo de arma, que normalmente tem uma recarga mais lenta. Além disso, ela também tem acesso ao carregador descartável na coluna de carregadores, o que faz com que ela não precise, necessariamente, de uma vantagem como Fora da Lei. Outro ponto alto dessa arma é que na coluna de ofensivas, ela tem acesso ao chacina, carga explosiva ou carga cronometrada. E qualquer uma dessas combinações vai funcionar muito bem no PvE. Finalmente, minha última escolha é o Adaga de Crimil, que é uma recompensa da bandeira de ferro. Então é provável que nem todos estejam a fim de buscar essa arma durante o conteúdo da bandeira nessa temporada, mas além de te garantir um excelente desempenho no PvE e PvP, ela nos traz o Fora da Lei, mais carregador mortal ou carga explosiva, mas curiosamente, esse é um canhão de mão que também tem acesso ao coldre automático. Como hoje em dia, o meta favorece, lança granadas e fuzis de fusão, que normalmente também tem acesso a essa vantagem, combinar uma dessas armas com a Adaga de Crimil, e colocar coldre automático em ambas as armas, pode fazer com que você nunca precise recarregar. Então esse é um estilo de jogo bastante divertido de fazer, e também bastante eficaz. Os canhões de mão sempre foram armas bastante valorizadas pela comunidade, e sem dúvida o grande apelo dessas armas dentro do PvE, era justamente ser capaz de eliminar oponentes com um único disparo preciso. São armas que favorecem essa abordagem e recompensam a precisão, e é justamente o que os ajustes propõem. Então meus amigos, nessa lista, eu priorizei consistência e acesso a boas vantagens que funcionem com tranquilidade dentro do PvE. Como citei no começo do vídeo, esses não são os únicos canhões de mão. Longe disso, essa é uma das categorias que mais possuem variações para nós jogadores. Então mais uma vez eu enfatizo, deixe nos comentários a sua escolha de preferência, e também quais vantagens vocês usam dentro da arma da sua escolha. Mas eu espero que com essa lista, eu tenha dado pelo menos algumas sugestões para vocês, e para aqueles que decidirem farmar algumas dessas armas com as rolagens ideais, eu desejo a vocês boa sorte. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! Um grande abraço a todos.